Oi, amores! Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Hoje eu vim trazer sons de tampinhas, como vocês podem ver aí no título do vídeo. Então eu vou pegar alguns itens aqui diferentes, bem aleatórios, e vou fazer esse trigger, 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 trigger pra vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu só arrumar esse mole aqui. Eu vou gravar só daqui pra baixo, porque eu tô sem maquiagem e tô com a cara bem cansada, então eu acho melhor, eu prefiro. E eu pintei meu cabelo de novo de castanho, tá parecendo preto, né, mas não. Eu tinha pintado de ruivo, mas eu nem gravei o vídeo, nem gravei vídeo com cabelo, então vocês nem viram, mas era tipo da cor desse batom, só que era um ruivo bem fechado. Enfim, gente, achei que ficou legal, mas eu tenho muita preguiça de ficar retocando a raiz, então eu decidi voltar pro natural. É mais fácil. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com alguns... Gente, eu amo sons de tampinhas. Pra quem me acompanha aqui há muito tempo, já deve ter visto vários vídeos, né, de tampinhas. Antinamente eu fazia muito vídeo. Não, 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 não. Deixem aqui nos comentários quais são os triggers que vocês querem que eu faça. Não, 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 não. Não, 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 não. Próxima tampinha do meu protetor, eu acho uma delícia. Tchau. 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 Obrigado. Vou pegar esse produtinho da Anitta. Isso aqui é para passar na cutícula. Deu um cheirinho tão gostoso. . . . Tchau, tchau. Como é que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.